É clássico, jogo decisivo, jogo decidido em detalhes, né? A equipe deles tiveram oportunidade, a nossa também, faltou caprichar um pouco mais no último passo, depois uma finalização ali, que a gente chutou pra fora, decidido em detalhes. O importante foi que a equipe ganhou e a gente tá satisfeito, porque além de ser um clássico, uma equipe muito bem dirigida pelo Vilar e com um plantel muito forte, né? Que tem um poderio muito forte, então a gente sai satisfeito, mas a gente já fica por aqui, isso é coisa do passado, a gente tem que trabalhar, procurar corrigir os defeitos, porque domingo já tem a Campinense. Bom, Alberto, pra aquele torcedor que tava um pouco falando mal do clube, dizendo que o 13 não tava ainda, aquele futebol que a torcida é acostumada a jogar, mais ou menos esse futebol daqui pra frente, é o que o torcedor vai ver, é ter paciência, que aos poucos o clube vai se acertando? Eu não prometo nada que eu possa, o time do 13 tem um investimento barato, tá acostumado com investimento grande, a torcida, o pessoal tem cobrado, porque o 13 tem sempre fazido investimentos altíssimos. E a proposta do 13 é outra, eu aceitei quando eu vim, o investimento é muito barato, é uma equipe muito barata, mas que tão procurando pagar em dia, então o que que acontece? Eu não posso prometer nada do que não é, a equipe ainda não se encontrou na competição, mas temos que melhorar e temos que melhorar muito, e isso com trabalho, você vê, hoje, apesar de eu ter ganhado hoje, não foi o jogo que eu mais gostei, eu gostei muito da equipe com auto-esporte, então a gente tem que trabalhar, pra trabalhar durante, ver se a gente consegue fazer os outros jogos, mais ou menos naquela média, naquela moldura, né, ou seja, 90 minutos ali, bem, bem, é uma equipe bem ofensiva, então, é lógico que a gente teve muita dificuldade hoje, mas eu não posso, o que eu posso prometer é trabalho, e que a gente vai procurar corrigir os defeitos, né, pra gente procurar melhorar e cada vez mais agradar os nossos torcedores, que merece, você viu, saíram lá de Campina Grande, vieram empurrar e dar força pra gente aqui hoje.